E um projeto realizado na Santa Casa de Orofino visa ajudar as gestantes, os pais, a família em geral. É o coração de mãe. Nesta manhã eu entrevistei a fisioterapeuta Natália Bonamiche Guimarães Cistá, que explicou o trabalho realizado. O projeto traz o trabalho de mãe e os pais também a vivenciarem essa fase, né? Que é uma fase muito bonita, mas muitas vezes em conflitos, porque a gente está muito insegura em relação à educação e tem muitas dúvidas. Então o projeto, ele vem no intuito de esclarecer dúvidas com palestras, com diferenciamento. E esse projeto existe há quanto tempo? Olha, ele foi criado em 2005, ele foi interrompido em 2013 e nós estamos retornando esse ano. Nós iniciamos em fevereiro agora, de 2009, novamente. Fevereiro de 2019. E quantas mães hoje fazem parte? O grupo, ele varia, né? Porque, assim, as gestantes, elas estão nas diferentes fases. Então, nós temos gestantes de nove meses, preços a completar nove meses, temos gestantes que estão no início da gestação. No momento, nós contamos com seis, sete gestantes. Qualquer gestante pode participar? Pode. Todas as gestantes, pais, avós queiram participar, o grupo está aberto para recebê-los. E como elas devem fazer? As interessadas em participar, elas podem procurar a Santa Casa toda a quarta-feira, seis horas da tarde. Elas chegam na recepção e podem dar que elas vieram para o projeto. O projeto, o projeto, ele é gratuito, não tem custo nenhum. E a gente convida todas as gestantes, né? Do orçamento da região, que quiserem participar. O projeto, ele é uma troca de experiência entre as diversas que estão aqui. Favorece uma gestação mais tranquila, mais cura. Um quarto também mais feliz. Algum telefone de contato? 3441 1059. Horário para procurar você? Geralmente, eu estou aqui segunda, sexta, quinta de manhã e quarta e sexta à tarde.